E aí, seus alguns amigos maluqueiros estão comigo, eu sou o AV, moleque! Meu nome é Guilherme13, madafaka, e vai começar aqui um react boladão, trazendo aí ilusão, Cracolândia, Alok, MC Ariel, MC Davi, MC Rian SP, Salvador da Rima e DJ W, GR6 Explode. Certo, meu irmão? Vamos ver como é que vai estar isso aí, não preciso nem dizer que a gente está na live da Twitch aqui. E aí, rapaziada, dá a Twitch, dá aquele salve da rapaziada aí do YouTube, meu irmão, e chama pra colar aqui na live também, que o movimento acontece, a interação é outra dinâmica e o movimento é esse, fechou? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu madafaka, segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, fi, e vamos pra cima, certo? Porque já está alto para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e bora! De R6 Explode, eita porra! Para aqueles que querem fugir da realidade, cuidado com aquilo que te faz voar, mas depois, tira o seu céu, e o que sobra é só o inferno. Sim. E quando a lata chacoalhar E a ilusão foi a sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cracolândia está lotada de curiosos Já que é pra fazer uns conscientes Então fique bem ciente Não é que é viciado em canetar Vários viciou e ficou demente Só preju para os seus parentes E a dona Maria é crente e foi orar Nossa, isso também Viciou no Tatenente Agora é dependente de droga Mulecada pensa lá na frente Antes de ser consequente Dina a ideia dos outros para usar Caralho Vou passar visão para os meus Não precisa morrer Para falar com Deus Caralho Não precisa morrer para falar com Deus Vou passar visão para os meus Não precisa morrer O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho, tio Muito foda essa produção, mano Olha esse violino, velho Emocionante, hein, tio? O artigo 12 tava pegando mais fácil Abandone a linha e o pipa pelo motor da hornete Foi na porta do banco, no artigo 157 E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Enquanto ela tá chacoalhada E a ilusão de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Cacacolândia tá lotada de curioso E eu vi de perto toda adrenalina Eu vi os corre, eu vi os mano Eu vi as mina em cima As festa, as droga, as festa, os bailes O desespero da sua família A necessidade fez o menor se envolver Com 13 começou a usar, com 15 a vender Não tem nada a perder Então vai parar pra aqui 18 anos, 5, 7, preso sem viver Amigo de copo, tem um monte Pode parar Vários amigão pra chamar, pra errar Poucos desses são os que vão te ajudar Amigo mesmo, é só a mãe que vai te visitar Imagina o mundo ao meu grau e você aí privado Falando com seus parentes através de caipa Cê ia ver se é fechamento quem tá do seu lado E aprender com a liberdade, se troca por nada É se eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho, pra correr pro crime KDA não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente pro certo, que a vida não é filme É se eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho, pra correr pro crime KDA não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente pro certo, que a vida não é filme Certo? E a ilusão for sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cracolândia tá lotada de curioso E a ilusão for sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cracolândia tá lotada de curioso E pra aqueles que querem desistir da vida Porque não esperam mais nada dela Talvez seja ela que espera algo de você Tio Que isso, irmão Nossa, tio Nossa senhora, tio Que que foi isso, meu chapa? Ok, isso, mano Que trampo foda, mano Nossa, mano Que trampo foda, mano Caralho, tio Muito, muito chave, mano Muito chave, muito chave O refrão Eu gosto muito da galera do funk Que um canta Eles fazem o mesmo verso Tal, né, mano O mesmo refrão Um cada vez, tá ligado, mano Eu acho isso foda O Davi fez O Rian fez também, mano Tá ligado? Mano Não precisa morrer pra falar com Deus Uma referência do crioulo ali, né, mano Ele fala Não precisa morrer pra ver Deus, tal E aí eles aqui falaram Não precisa morrer pra falar com Deus Acredito que seja uma referência assim, tá ligado? Mano Que chave, tio Salvador destruiu, mano Gostei muito do verso dele também, mano Mandou benzão E vamos analisar aí cada ponto aí Desse trampo aqui Porque esse videoclipe também, mano Tá sem palavras, né, mano O moleque com pipa ali, né, mano Tipo, pai Aí ele meio que cresce e tal Começa a usar e tal Roubar os bagulhos em casa Fugiu E aí, mano Depois tá ele com pipa E a mãe dele abraça ele Mano Cê é louco E aí E ó E outra fita, mano Acredito eu que eu vou dizer um bagulho aqui da hora Que é o seguinte, mano O rap e o funk estão mais conectados do que nunca, mano Acho que essa fase agora É uma fase de conexão muito braba entre o funk e o rap, mano É uma fase de envolvimento muito grande, mano Tá ligado? Essa, ó O Pedro Miranda Essa foi pros bicos que acham que rap é apologia, mano Tio Rap é apologia, meu chapa É só ideia cheque, fi Não vem com essa, não, mano O rap de mensagem tá aí sim, mano Tá louco Ferramenta de transformação Rap nacional, fi Que som foda Bem funk Principalmente ali, ó Começa em MC Davi Depois vem rapam, fi Na parte do Ariel Na parte do Salvador, pá Poucas ideias, fi Alok no beat, mano Alok, irmão Alok É o personagem que eu jogo lá no Free Fire, não é não? Fala aí, rapaziada Do chat aqui Fala aí Fala aí Rap, funk e eletrônica, mano Ó o Pedro Stanley Se inscreveu aí com o sub Ô Pedro Stanley Tamo junto, hein tio Daquele nejeitão lá, né mano Vamos ouvir aí então, né Cadê o bagulho, tio Dá o teste aí no movimento hip hop aí Cadê, cadê Cadê, tio E eu tô jogando Tentando não ser um noob Você que tá chegando Eu agradeço pelo sub Então seja bem-vindo Que bom que cê curtiu Um salve do streamer Narigudo Mais bonito do Brasil Poucas ideias, meu irmão Tamo junto A gente tem um grupo de subs lá no Discord Lá, cola lá que é nóis Certo? Mais um aí, ó Café GT Tamo junto Vai tocar de novo Porque o bagulho é esse mesmo, meu irmão Tamo na live Tamo na live Certo? E eu tô jogando Tentando não ser um noob Você que tá chegando Eu agradeço pelo sub Então seja bem-vindo Que bom que cê curtiu Um salve do streamer Narigudo O mais bonito do Brasil Tá ligado, tio É nóis Satisfação total aí Tamo junto, rapaziadinha E é isso Demorou? Mano, muito foda isso aqui Vamos dar uma conferência aí No geral aqui Demorou, demorou, demorou O rap e o funk Se une mais uma vez Mais uma vez E mais uma vez E mais outras vezes Se Deus quiser, irmão Você é louco Poucas ideias GR6 Explode Mano, olha essa imagem Eles que querem fugir Da realidade Ó, outra fita O Mano Muito provavelmente Atuou também, né Mano Mas tá muito real Assim, mano Tá ligado? Mano, mandou benzão Mano Clipão foda demais, mano Cuidado com aquilo Que te faz voar E essas duas mensagens A inicial e a do final, mano Deram uma acrescentada No trampo Que foi pesado, mano Cuidado com aquilo Mano, olha essa metáfora, velho Cuidado com aquilo Que te faz voar Mas depois Tira o seu céu O que sobra É só o inferno Olha lá Aí o molequinho Tipo, antes Ele criança Correndo por pipa Já que é pra fazer uns consciente Então fique bem ciente Tio, o MC Davi é muito monstro E pra galera que tá nos games aqui também Que joga valorão O bichão é monstro no CS, viu Já joguei CS com ele aí Grande salve aí, MC Davi Monstro demais Cê é louco, mano Os moleque aqui é viciado em canetar Vários viciou e ficou demente Os moleque aqui é viciado em canetar Vários viciou e ficou doente Cê é crente, foi orar Olha as rimas internas, mano Cê é louco, mano Só preju para os parentes Dona Maria é crente, foi orar, mano Esquema de rimas e rimas internas, mano Escreve muito Cê é louco Dependente de drogar Ele colocou a sílaba tônica em drogar Tá ligado? É droga A primeira sílaba tônica da palavra droga É droga, tá ligado? Mas ele colocou na poesia Isso é muito válido Colocar ali na segunda Você posicionar onde você quiser Tá ligado, mano? A sua sílaba tônica Pra poder encaixar a rima Da melhor maneira, tá ligado? Pensa lá na frente Antes de ser consequente Mano, olha o clipe, mano Tá ligado? Olha isso, mano Ó, aí Essa é a criancinha Lá, tá ligado? Que pegou pipa Aí acho que é o pai dele Que tá desse jeito Tá ligado? Enquanto Pera aí, mano Porque tem muita coisa Pra comentar, mano Enquanto também Tá passando a historinha Tá passando paralelamente Eles cantando na quebrada, mano Soltando pipa Aí, olha lá, mano Soltando pipa Aí fumando um Tontomini Tontomini É Corte É É São tudo mesmo Olha lá Olha lá É o moleque que sai de casa Tipo Pá Vê os moleque Pá Acha da hora Porque provavelmente É os mano mais velho Tá ligado, mano? Porra, mano Olha lá Provavelmente é os mano mais velho Que você admira na quebrada Fala Caralho, os malucos usam, mano Vou fazer isso aí mesmo também Tá ligado? Às vezes é assim, mano Entendeu, mano? Foda, mano Foda Acho que é as consequências Pro cara entrar nesse mundo, mano O pai chega bêbado em casa E briga com a mãe E ele vai pra rua Tipo Tem isso aí, mano Pode crer Mano Esse refrão arrepiou todo Tipo, mano Olha o meu braço aí, mano Vocês dão pra ver aí, mano? Puta que pariu Vai tomar, né? Porque é isso, mano? Vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus Espero o povo Para e pence Controle com as drogas Ó Como muda o instrumental, tá ligado? Já virou um repão, tio Já virou um repão Virada excepcional Muito foda essa virada Quero o povo Para e pence Controle com as drogas Que um barco sem direção Mas leva pra rocha Aí, ó O barco sem direção Mas leva pra rocha, tio Olha essa frase, irmão Cê é louco A voz dele é embaçada Gostei muito Dele desenvolvendo ali também, né, mano? Ele interpretando Cantando Mano Com vontade no clipe também Foda, mano Nossa, essa transição Da moeda, mano E esse flow Metralhadão Speed flow Usada Foda demais Cê é louco E quando ele tá No bagulho Se liga Quando ele tá No speed flow O beat Sai o kick da bateria Fica só uma percussão Se liga, ó Mano Sabadão Quando tinha escola da família Tio Na moral Na moral Quebrou, tio Colava Lá na Zona Sul Naí Naí, fio Eu ia na escola do Naí Lá jogar Na escola da família Tio Cê é louco Quem aí no chat aí Jogou, mano Na escola da família Jogar futebol, tio Lá na quadra Fazer as atividades lá Cê é louco, mano A mais Raridade monstro Monstro Vivência, hein, tio Isso aí é pesado, hein Música Música Muito chave Olha o violino, tio Mano Mano Que isso, mano Olha o brabo, ó Me tirei dessa rua escura Fui dominado pela droga Desistir do ensino Veio o apocalipse Sombra e é o meu caminho Desde o início Eu já sonhava em conquistar o cargo Curriculo no artigo 12 Tava pegando mais fácil Abandone a linha e o pipa Pelo motor da hornete Foi na porta do banco No artigo 157 Eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus Enquanto ela tá chacoalhada E a ilusão de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cacolândia tá lotada de curioso Eu vi de perto toda adrenalina Eu vi os corre, eu vi os mano Tio, bizarro Esse refrão aí Que o MC Davi fez E o Rian repetiu Mano, olha o salvador, tio Certo Mano, a voz desse gordinho Bololô do caralho, hein Tio, tá perdendo todos os bilhão, maluco Cê é doido Ah, o moleque é foda, tio Eu vi de perto toda adrenalina Eu vi os corre, eu vi os mano Eu vi as minhas em cima As festas, as drogas As festas, os bailes O desespero da sua família A necessidade fez o menor se envolver Com 13 começou a usar Com 15 a vender Não tem nada a perder Então vai parar pra aqui Dezoito anos, cinco, sete Presos sem viver Amigo de copo tem um monte Amigo de copo tem um monte Pode parcela Olha aí, Breno Moleque zica, vamos jogar Vários amigão pra chamar Pra errar Poucos desses são os que vão te ajudar Amigo, né? Não é só a mãe que vai te visitar Imagina o mundo ao meu grau E você aí privado Falando com seus parentes Através de carta Cê ia ver se é fechamento Quem tá do seu lado E aprender com a liberdade Se troca por nada É seu fim pra... Essa rima foi muito chave, tio Nossa Falando com seus parentes Através de carta Cê ia ver se é fechamento Quem tá do seu lado E aprender com a liberdade Se troca por nada É seu fim pra molecada Que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho Pra correr pro crime KDA não é mamão E o crime não é bombom Então justamente por certo Que a vida não é filme É seu fim pra molecada Que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho Pra correr pro crime KDA não é mamão E o crime não é bombom Então usa a mente por certo Que a vida não é filme Certo? Certo? Mano, olha isso, véio Certo? Certo? Ó, Maruba dando um salve Certo? Certo? E aí vem o drop Então usa a mente por certo Que a vida não é filme Certo? Mano, a mãe não Eu não consigo ver Vou olhar pro outro lado aqui Essa cena é muito forte Vai mesmo se arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curioso E pra aqueles que querem desistir da vida Porque não esperam mais nada dela Talvez Seja ela Que espera algo de você Tio, o que é que é isso, mano? Que trampo é esse, mano? Que trampo é esse, véio? Absurdo, mano Ó, o beat é do Alok Vocês tão falando Mas eu acho que o DJ W também participa, pô Tá ligado? Mano, que isso Que trampo foda, hein, mano? Muito emocionante essa cena do final Onde a mãe abraça o filho ali Depois de toda a história do videoclipe, mano Foda demais A interpretação do cara tá muito foda É isso mesmo, Lucas Também achei, mano Pesadão Cê é louco, mano A mais Certo, rapaziadinha do YouTube? Tamo aí finalizando aquela sessão braba aqui De reacts na live, certo? Convido você aí Se você tiver o dia disponível Aí encosta aí que o bagulho é louco Primeiro, eles anunciam lá no Instagram Aí, é isso, mano Segue nós aí na rede social Tá ligado, né? Rapaziada do chat aqui da Twitch Dá aquele salve lá na rapaziada do YouTube Chama eles aí E bora que bora, meu irmão Vamos aí, vamos aí, vamos aí Sim, a gente Peguei a visão do Pipo, hein, mano Pipo ali Desde que ele era criancia Falei, comentei aqui já, hein Rapaziada do chat Vamos aí Salve aí, YouTube Daquele jeito Você que viu toda essa resenha Esse react E essa análise aí Deixa o like no vídeo Se inscreve aí no canal Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí nas redes sociais Que o movimento acontece, fi E vamos pra cima Porque em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão É nóis, cachorro do mangue